Olha só, uma nota emitida pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, e o Fórum Nacional Sucre Energético, o FNC, o FNS, perdão, criticaram a decisão do governo de manter zerados os impostos cobrados sobre a gasolina. Mas vamos entender melhor o teor dessa nota e as ações do setor com o presidente da Única, o Evandro Gussi. Olá, Evandro, seja bem-vindo, a satisfação falar com você aqui no canal AgroMais. Gostaria que você passasse para a gente, já seguido do seu Boa Tarde, qual o entendimento, então, da Única diante da desoneração dos combustíveis? Boa tarde, Tiago. Prazer é todo meu falar com vocês aí no AgroMais. E junto com o Fórum Nacional Sucre Energético, quando a gente emitiu essa nota, logo que essa medida foi publicada, justamente porque ela traz um subsídio ao combustível fóssil à gasolina. Como nós sabemos, hoje a gente vive aí em todas as áreas da indústria do agro, um grande empenho para combater mudanças climáticas, combater os efeitos nocivos das mudanças climáticas. E, para isso, quer dizer, uma das principais causas do efeito estufa e das consequências do aquecimento global e, portanto, das mudanças climáticas, é a utilização de combustíveis fósseis. É justamente por isso que, na nossa opinião, não faz nenhum sentido a gente ter esse subsídio aplicado ao combustível fóssil, especialmente à gasolina, que tem um substituto renovável, que é o etanol, combustível produzido no Brasil, e que passa a sofrer muito, a sofrer uma corrosão da sua competitividade com a tributação subsidiada da gasolina. Evandro, e quais as ações estão sendo feitas por parte de vocês da Única, do FNS, para tentar reverter essa decisão? Olha, nós temos sensibilizado o governo mostrando que essa atitude, essa ação de ter mantido essa política que veio do governo Bolsonaro, ou seja, isso aconteceu lá em junho, julho, essa desoneração, esse subsídio à gasolina, e que ele não combina com todo o discurso do governo em relação à sustentabilidade. O presidente Lula, antes de assumir o mandato, esteve na Conferência do Clima no Egito, em Chavel Sheik, mostrando que o Brasil terá aí uma seriedade muito grande no combate às mudanças climáticas, buscando soluções para isso. Então, não combina, mostrando que essa prática, que isso que já vinha do anterior governo, não faz sentido para o combate às mudanças climáticas. Ao lado disso, num momento em que a gente tem aí uma situação fiscal tão delicada para o país, fazer essa renúncia às custas, sobretudo dos mais pobres, também não faz sentido. Isso traz para o setor superenergético uma corrosão muito grande da sua competitividade, porque não é justo você tratar duas coisas tão diferentes. Um é um combustível fóssil, que contribui para o aquecimento global e mudanças climáticas. E o outro é um biocombustível renovável, limpo, que praticamente não tem emissão, em comparação ao seu equivalente fóssil, os dois serem tratados. E, por último, Tiago, um ponto importante. Em julho do ano passado, foi aprovada uma emenda constitucional, ou seja, uma mudança na Constituição brasileira. E essa mudança, basicamente, disse o seguinte, olha, para você ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem que se manter uma diferença de tributação entre combustíveis fósseis e biocombustíveis. Então, o que nós estamos mostrando ao governo, ao Congresso Nacional, é a inadequação dessa medida e a sua pronta revogação, o pronto restabelecimento da situação normal, a situação que existia antes de julho nesse processo. É, de fato, interessante. Agora, Evandro, você acredita que falta algum tipo de política que incentive o consumo maior aí do etanol? É claro que o preço, a gente já vê que tem uma diferença bem significativa aí do combustível fósseis, o mais utilizado por aqui, que é a gasolina. Mas, muitas vezes, as pessoas, o consumidor, ele opta pela gasolina agora por estar com um preço bem competitivo. Outras vezes, porque diz ser mais rentável, mais econômica ali no carro. Existe, falta alguma coisa, então, nessa visão das montadoras prepararem ali os veículos que funcionem melhor à base do etanol? Ou isso é só um mito também? Fica à vontade para explicar isso para a gente, porque eu acho que é interessante também a gente até desmitificar isso. E também essa questão de incentivo mesmo, de fato, a utilizar mais o etanol, porque você vai estar usando, como você disse para a gente, um combustível totalmente limpo, você valoriza a produção rural aqui no Brasil, que é muito grande a produção do etanol e, claro, você está ajudando também o meio ambiente. Falta esse tipo de trabalho também? O primeiro ponto, Tiago, perguntas muito inteligentes, é justamente a gente ter uma diferença de tributação que leva em conta o que a gente chama de externalidade. Ou seja, essas diferenças para o bem ou para o mal, para a saúde, para o meio ambiente, para a vida social e assim por diante. Então, é natural que produtos que a gente queira estimular tenham um tributo um pouco menor e os produtos que a gente entende que vão trazer algum tipo de malefício, eles tenham uma tributação diferenciada. Então, subsidiar combustível fóssil, você já não encontra mais praticamente no mundo. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil e que a gente tem certeza que está absolutamente inadequado. A indústria automobilística brasileira é um case de sucesso nesse sentido, ou seja, o veículo flex, que é uma concepção puramente brasileira, o Brasil tem uma engenharia automotiva de primeiro nível, tem ativos industriais, automotivos também, que são referências globais, conseguiu, no fundo, trazer uma coisa que a gente não vê em outras partes do mundo. Aqui no Brasil, a pessoa descarboniza economizando e economiza descarbonizando. Quando eu olho para o etanol, desde que o Flex foi criado, há praticamente 20 anos atrás, esse ano, nós vamos fazer 20 anos do veículo flex, dessa criação brasileira, nós temos dois números que chamam muita atenção. Por um lado, o brasileiro economizou bilhões de reais nesses últimos 20 anos por poder escolher entre dois combustíveis. Isso é fantástico. O Brasil é o único lugar do mundo em que a pessoa chega a um posto de combustível como se chegasse a uma cafeteria, podendo escolher entre dois combustíveis, uma vez que mais de 80% da nossa frota é uma frota Flex. Graças a isso, o Brasil evitou, desde a criação do Flex, mais de 600 milhões de toneladas de CO2 equivalente lançados na atmosfera. Então, enquanto fora do mundo a pessoa tem que, em outros lugares do mundo, a pessoa tem que escolher se ela vai atender o meio ambiente ou se ela vai economizar, aqui no Brasil ela consegue fazer as duas coisas. De novo, cálculos do Ministério de Minas e Energia mostram que alguns bilhões de reais foram já economizados pelo consumidor brasileiro porque tem essa competição saudável entre os dois combustíveis e quando ele está usando etanol ele está ainda reduzindo até 90% das emissões de CO2 em comparação à gasolina. Ele está melhorando a qualidade do ar quando você pega, por exemplo, as grandes cidades brasileiras, sobretudo São Paulo, tem um índice de qualidade do ar equiparável a cidades camponesas em outros lugares do mundo, cidades do campo, próximas do campo, porque também por conta da utilização do etanol. E aí é importante, o papel da imprensa como você está fazendo agora é extremamente relevante porque o consumidor vai entendendo, vai percebendo que o etanol é seguro, hoje cada vez mais isso está claro para as pessoas. Ele tem uma diferença de densidade energética em relação à gasolina, mas que tem sido compensada por esse ajuste tributário que, de novo, tem que diferenciar o biocombustível renovável, limpo, do combustível fóssil que traz as consequências que nós conhecemos em relação às mudanças climáticas. Certo, e agora o que o governo deve fazer então para não prejudicar o setor produtivo e também os consumidores, que a gente sabe que sempre que tem qualquer tipo de alteração aí nos valores dos combustíveis, começa aquela briga toda, as filas nos postos, aí o consumidor começa a reclamar também. Existe uma forma de trabalhar então aí um equiparado que fique bom para os dois lados? Hoje as discussões dessa próxima reforma tributária que deve sair do papel, já seria um pontapé inicial? Olha, o que a gente entende é justamente, assim, isso não é um entendimento só da única, não é um entendimento meu, isso é um entendimento hoje global, é que justamente nós temos dois valores a serem pesados. Por um lado, o benefício do consumidor, ele economizar, isso é extremamente relevante. Por outro lado, a importância de você ter o que a gente chama da transição energética, porque o que está em jogo aqui no fundo é a sustentação do planeta Terra, sustentação da vida sobre a Terra, segundo mostra toda a ciência muito bem estabelecida no mundo e aqui no Brasil. E, de novo, uma indústria forte, potente de etanol, ela já mostrou economia para o bolso do brasileiro e a pior coisa que poderia acontecer é a gente descontinuar a indústria do etanol. Sabe por quê? Uma parte importante da gasolina brasileira já é importada. Mais do que isso, se a gente hoje, imagine que, assim, acabou o veículo flex, acabou o etanol nos postos de combustível. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que importar mais gasolina. Uma gasolina que vai ser importada a preço dolarizado, uma gasolina que vai estar gerando emprego, renda em outros países do mundo. Então, o que nós temos no etanol? Um combustível que compete com a gasolina, que faz o consumidor, em geral, economizar alguns bilhões de reais nessa trajetória. Número dois, um combustível que é produzido nas cidades brasileiras, em mais de 1.200 cidades brasileiras. Um combustível que gera, só na nossa cadeia direta e indireta, mais de 2 milhões e meio de empregos. Ou seja, transformando isso que a gente tem de melhor. E, mais do que isso, um combustível que tem ganhado outras geografias. Nós temos tido um exemplo fantástico na Índia, recentemente, percebendo a importância do etanol com crescimento enorme. A gente, hoje, está muito convencido de que essa mensagem está bem compreendida pelo governo. A gente vê um esforço do governo, sim, em buscar processos de sustentabilidade. E o que nós mostramos é que o etanol, essa resposta, é a mais adequada para a mobilidade sustentável no século XXI, aqui no Brasil e em outras geografias. Bom, para a gente encerrar nossa conversa, que está muito agradável, eu vou pegar o gancho aí da Índia, já que você tocou nesse assunto. Você esteve por lá, bem recente, e por lá o país já está adotando o aumento da mistura do etanol na gasolina, né? Como isso pode repercutir aqui na produção brasileira? Tem possibilidade disso vir a acontecer também no futuro? Olha, o exemplo indiano é fantástico. A gente começou a trabalhar lá há alguns anos, mostrando para eles que eles já tinham uma produção super energética de cana-de-açúcar, sobretudo, e os benefícios todos do etanol. Os indianos estão sendo muito eficientes nesse processo. A mistura de etanol na Índia, alguns anos atrás, era de 1,4%. Já está agora em 10%. Nessa semana, o primeiro-ministro inaugurou os primeiros postos que já apresentam uma mistura de 20% de etanol na gasolina, e esse 20% passa a ser obrigatório até 2025. No Salão do Automóvel Indiano, que é um dos maiores da Ásia, se não o maior da Ásia, o pavilhão do etanol, como assim foi chamado, tinha 3 mil metros quadrados. Tivemos lá lançamentos de tuk-tuks, que são veículos que eles usam na Índia, de motocicletas e de veículos flex. Já temos aí players da indústria automobilística, a partir do Brasil, fazendo um projeto piloto lá, com inclusive veículos híbridos flex, no caso da Toyota. A gente está muito entusiasmado para que a gente veja nascer um novo mercado ali na Índia, um país de quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tá certo, né? Vamos seguir acompanhando, então, todos esses desobramentos da questão do etanol. A gente segue por aqui, atentos a toda a movimentação. Vocês da Única também, sempre que for possível, contem com a gente, para a gente estar divulgando também essas ações. Tá, Evandro? Mais uma vez, muito obrigado, uma satisfação falar com você e até a próxima. Obrigado, um abraço, Tiago. Obrigado. Obrigado.